Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vou tacar o peru aí. Eu vou tacar. Agressiva aí. Vou tacar o peru aí. DJ e Skype. Manda pra sapadinhas. Vou da cá, do peru aí Eu vou da cá, do peru aí As holteiras que querem dar pra mim As holteiras que querem dar pra mim Cheguei na balada, sempre boto uma bonita Cheio de fogo na p... Querendo uma putaria Cheguei na balada, sempre boto uma bonita Cheio de fogo na p... Querendo uma putaria Eu vou da cá, do peru aí Eu vou da cá, do peru aí Eu vou da cá, do peru aí As holteiras que querem dar pra mim As holteiras que querem dar pra mim Eu vou da cá, do peru aí Eu vou da cá, do peru aí Vou da cá, do peru aí Vou da cá, do peru aí Eu vou da cá, do peru aí Eu vou da cá, do peru aí As holteiras que querem dar pra mim As holteiras que querem dar pra mim Cheguei na balada, sempre boto uma bonita Cheio de fogo na p... Querendo uma putaria Cheguei na balada, sempre boto uma bonita Cheio de fogo na p... Querendo uma putaria Eu vou da cá, do peru aí As holteiras que querem dar pra mim As holteiras que querem dar pra mim Hã?